Não quero ser mais um que foge de ser um tranquilo amém Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai Sou um filho da mãe, com a cara do pai Olá, o Faz o Que de hoje vai apresentar duas profissões que podem atuar nos palcos ou em áreas ligadas à arte e educação Artes cênicas e licenciatura em dança Quem tem interesse nestas áreas são os alunos de uma escola que o Faz o Que visitou Eles perguntaram tudo para os nossos convidados Estamos aqui no Colégio Estadual Cora Coralina para batermos um papo sobre artes cênicas e dança Eu me chamo Marlene Daneres de Lima Hoje eu trabalho na UFG, no curso de dança, de graduação A minha formação primeira foi em balé clássico, então eu danço desde os sete anos E depois com 18 anos eu já comecei a dar aula de balé Vim de universidade pública, eu fiz a minha graduação em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria Fiz a minha especialização lá Todo o meu trajeto foi com dança, apesar da minha graduação sem educação física Meu nome é Alan Foster, eu sou diretor e ator Eu sou formado pela Savannah College of Art and Design, que fica nos Estados Unidos E atualmente eu sou diretor de artes cênicas no Centro Cultural Oscar Niemeyer Eu sou Ana Caroline, eu queria perguntar para o Alan se antes de você se formar, se graduar Você fez algum curso técnico, alguma formação anterior? Eu fiz muitos cursos, muitos cursos mesmo O principal, que mais me ajudou, foi um curso com um senhor chamado Rubens Rodrigues Ele é goiano, o Rubens, quem tiver a chance de fazer aula com ele, é mágico Poucas pessoas sabem em Goiânia a qualificação que aquele homem tem Ele é tão bom no que faz, que eu fiz 4 anos de teatro com ele Fui para os Estados Unidos e estudei com os melhores professores do mundo E não foi contrariado uma vez, nada que ele disse foi contrariado pelos melhores professores Então é uma pessoa que estudou bem, ele dá uma aula muito boa Só que como ele não dá uma aula só de brincadeira, só de lúdica, aquela coisa que coloca o povo para correr, aquecer E vai para casa feliz porque socializou, aí ele ficou um pouco de lado dentro do teatro goiano Mas ele, eu diria que ele é o melhor, junto com o Clésio de Assis, que também é um bom professor aqui em Goiânia O curso de Artes Cênicas da UFG se divide em duas habilitações Licenciatura para quem deseja seguir carreira acadêmica Ou bacharelado para quem prefere seguir outras oportunidades no mercado de trabalho Conversamos com os coordenadores das duas modalidades Para ver as semelhanças, diferenças e ver como é a formação deste profissional Veja só O curso de Artes Cênicas, bacharelado, habilitação e interpretação teatral Ele é um curso bastante voltado para a questão da formação do ator Nesse curso a gente procura trabalhar todas as ferramentas, digamos assim Que o ator possui para a sua interpretação, para o seu trabalho em cena Nós temos disciplinas voltadas para a questão da voz, do corpo, da interpretação propriamente dita Também temos uma disciplina chamada Oficina do Espetáculo Que ela percorre, perpassa todos os quatro anos ou os oito períodos do curso E é uma disciplina onde a gente procura estar realizando montagens com esses alunos Exatamente para que eles tenham essa experiência prática mesmo de estar em cena De desenvolver um espetáculo De estar trabalhando com todas as questões técnicas por trás de uma montagem E além disso a gente também tem algumas disciplinas voltadas para a questão um pouco mais teórica O curso de Artes Cênicas Licenciatura Ele tem a sua formação básica principalmente na arte do ator A gente aqui compreende que para ser um bom professor de teatro Você precisa bastante, precisa uma sólida formação artística É claro que isso não vai impedir esse aluno de posteriormente vir a ser um diretor Ou quem sabe até trabalhar em alguma outra questão técnica voltada para o teatro Como a cenografia ou a iluminação Mas a nossa base maior realmente fica na questão da interpretação Então é importante algumas noções de encenação Para que o professor se forme e consiga desenvolver um bom trabalho na escola Então o objetivo principal do curso de licenciatura É formar o professor para aulas de teatro Nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio O que eu acho importante dizer nesse curso É que assim, é fundamentalmente a formação artística É a base desse trabalho E depois como é que essa formação artística é transformada É aproveitada para a construção pedagógica também Que esse aluno vai ter que desenvolver em sala de aula Quem é licenciado em artes cênicas encontra oportunidade de trabalho Na rede de educação básica ou escolas de artes Quem fez bacharelado pode encontrar oportunidade de trabalho Em espetáculos teatrais, filmes ou comerciais de TV Veja o que o experiente profissional falou sobre essa rotina Hoje a gente está num processo assim Que as artes elas estão tão multidisciplinares Que você acaba interferindo nas outras linguagens Eu trabalho com direção artística de grupos musicais Hoje, trabalho com direção artística de um grupo circense Então assim, à medida que eu vou construindo e aproximando dessas linguagens Eu vou abrindo esse mercado de trabalho A minha formação foi bacharelado Então eu estou mais voltada à pesquisa e à criação E o trabalho mesmo de atuação do ator Mas assim, o mercado é você se tornar professor No caso, se você for fazer licenciatura Você pode ir para o mercado audiovisual Você pode trabalhar com outras vertentes Assim, música, teatro Então a gente tem esses cotidianos Ensaios A gente tem treinos Treinamentos na música No circo Nas linguagens que a gente quer trazer para o teatro Então a gente sempre está se encontrando E treinando essas linguagens O papo está bom, né? Então a gente vai para o rápido intervalo E já já voltamos Para conhecer mais sobre artes cênicas E dança na UFG Tua cara do pai